Tem duas ocorrências mais comuns aqui. A primeira, a pessoa às vezes treinou já tanto, tanto, que os processos meio que se automatizam pela repetição. Então se você testou uma pessoa, duas, dez, cem, mil pessoas no biômetro, mil e quinhentas, dois mil, é claro que chega uma hora que as coisas parecem que fluem de uma forma muito automática. A segunda ocorrência é mais problemática, que é justamente a indução. Eu estou esperando uma determinada resposta. E aí eu preciso me cuidar para ver se isso não está acontecendo. Porque se estiver acontecendo, a gente acaba se enganando, se equivocando em vários momentos. Como resolver isso? Treinamento e evitar principalmente perguntas de cunho pessoal. Lembrando que o sistema de pergunta e resposta em radiestesia, ele é circunscrito a determinadas coisas, tá? Para não dar muita confusão na nossa vida. Abraço!